A Kay Falogs. Hoje eu vou gravar uma Kay Falogs direto dos TikToks. Por conta de hoje estar com um pouco de pressa os destauchos. Teve uma menina que comentou no meu vídeo. Uma menina não, uma hater, né. Ela pegou e falou assim… Ai, naquele meu vídeo lá que eu fiz… Ai, o vídeo lá que eu fiz da Pabllo, que eu fui no show dela. Que tipo, tava muito… Eu estava me sentindo muito realizado. Mas é muito realizado mesmo, porque eu gosto muito da Pabllo. Você pode não gostar, mas eu gosto da Pabllo. Ponto. Tem uma… É pão de queijo? Acho que era pão de queijo. Comentou no meu vídeo assim… Ai, não sei pra quê. Tanta bajulação numa pessoa ou… Alguma coisa assim. Falou mal da Pabllo. Rebati. Porque eu sou geminiano, a gente que é geminiano, a gente rebate, né. A gente rebate na hora, na fuça, enquanto ainda tá quente. Porque aquela exclui o comentário, né. Você pode até não gostar dela, mas você precisa aceitar que ela é um dos maiores símbolos de representatividade da nossa comunidade LGBTQIA+. Lembrando que eu tomei… Do nada! Tomei uma olhada assim ainda, porque eu tomei banho e não me sequei, tá? Com calor desse, né? Então, é sobre isso. Eu paro e penso… O que leva o ser humano a fazer um tipo de comentário desse? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Sabe por que que não faz sentido nenhum? A Pabllo fez o quê? Ela te pediu dinheiro emprestado e não te pagou? Ela comprou… Você é vendedora de Yakult e ela comprou Yakult que você ficou devendo? Ela tá te devendo um dinheiro? Não faz sentido. Por que que você não gosta dela? Por que que você… Sabe? O povo na internet tem uma mania de falar que não gosta de que isso, que não vai com a cara, que não sei o quê. Nunca viu a pessoa na vida. Acho que tá faltando um pouco na internet e nas pessoas o respeito e a empatia ao próximo. Por exemplo, a minha sobrancelha aqui está extremamente artificial, extremamente festa junina. Não gostei? Arrasto. Porque assim, a pessoa gostando ou não dessa sobrancelha que tá carvônica… Eu vou continuar usando. E tá tudo bem. Sabe? E tá tudo bem. E é sobre isso. Sabe? Eu acho que falta a palavra principal, é respeito ao próximo. Não sei. Joguei. Joguei essa pauta aí. Eu reparei que as pessoas têm muita mania de chegar principalmente no Quai. Ó, blush nem passei no produto. Tá só aqui, ó. Ai, mas eu não gostei da maquiagem. Ai, mas eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Vamos aplaudir a opinião dela que ninguém pediu! Quando eu comecei a expor a minha opinião um pouco mais agressiva nesse sentido, os meus haters diminuíram, tipo, em 90%. Porque, tipo, eu acho que é assim… Eu falo o que o ser humano precisa ouvir. Não que ele quer ouvir, se é que você me entende. Ah! Vocês sempre me perguntam qual que é o produto que eu… L'Oréal me patrocina! Vocês sempre me perguntam qual que é o produto que eu uso pra fazer minhas sardas. Eu uso esse daqui, castanho médio. Aí eu venho, ó, só dou umas sacudidinhas, ó. Ficou assim, tá? Aí, ó. Olha que lindas! Glossos de saltos, ó. De ácido e alurônico. E com a misturinha que eu fiz, tá? Esse gloss aqui não tem cor, não. É… Fui eu que fiz, ó. Ele é meio holográfico de saltos. Saltos? O que que é isso? Eu venho com o meu gloss da Alice Academy, que eu gosto muito. Inclusive, Alice, né? Hum, tá passando? Uhum. Ai, não tô. Vai continuar sem cá, moca. Mas é sobre isso. E esse foi o nosso assunto de hoje, sabe? Para! Para! Para, Brasil! De ficar com esse negócio de aplicando com o próximo. Para, Brasil! Vamos viver. Já, já a trombeta toca. Um beijo, irmãos. Até nosso próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!